Tentou se jogar ali, o árbitro não foi na dele não Tito Nada também, se não é nada lá, não é nada cá também Ih, ih, ih É pra cartão E aí, aí vai ter que Zidane, Zidane Zidane É pra expulsão Mais uma falta Zidane É pra cartão, é pra expulsão Zidane Zidane Meteu o materásio, Tito Zidane Meteu o materásio Tá na rua Tá na rua O Tito carequinha Deu uma Zidane Ah, mas ele foi maldoso pra caralho Chutou a cabecinha dele, tá? Meteu a cabeçada no peito do zagueiro Ó lá, igualzinho Vai passar o Zé Mário Mas ele foi mais de apoio Cruza